Música Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. A avicultura brasileira tem crescido nas últimas décadas. Nosso país se tornou o terceiro produtor mundial e líder em exportação de aves. O principal produto do setor é o frango, exportado para mais de 150 países. Mas outras aves, como o peru, também tem se destacado nos últimos anos, diversificando a pauta de exportação do agronegócio brasileiro. Para falar sobre a avicultura, eu recebo aqui no estúdio a diretora substituta do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Judi Nóbrega. Olá, Judi, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Obrigada. Também está conosco o presidente do Sindicato dos Avicultores do Distrito Federal, Fernando César Ribeiro. Olá, Fernando, é um prazer tê-lo. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. Falar sobre a avicultura. Antes de darmos início à nossa conversa, vamos saber um pouco mais sobre esse setor. O Brasil se tornou o terceiro produtor mundial de frango. Por ano, a produção da carne chega aos 13 milhões de toneladas. Apesar da crise no ano de 2012, diretamente ligada à alta dos grãos que compõem a ração do animal e a demissão de quase 6 mil trabalhadores do setor de avicultura, o Brasil ainda é líder de exportação. O principal destino da carne branca é o Oriente Médio, que importa cerca de um milhão de toneladas por ano. A Ásia, a África e a União Europeia também representam uma grande fatia dessa importação e movimentam bilhões de reais por ano no segmento. Um frango já pode ser abatido ao atingir um quilo. E isso geralmente acontece quando a ave completa pouco mais de um mês de idade. Os frangos mais velhos e muito grandes não são bem aceitos no mercado por apresentar mudanças na textura da carne. E antes do abate, o animal precisa fazer um jejum. Isso é necessário para reduzir o conteúdo gastrointestinal das aves e diminuir a possibilidade de contaminação e o rompimento do intestino. Cada vez mais a população tem colocado na mesa a carne branca. Ela é uma das mais saudáveis do mercado, composta em média por 75% de água, 20% de proteína e 5% de gordura. Em sua composição também tem uma grande variedade de nutrientes minerais, como ferro, zinco, magnésio, cromo e vitaminas como A, B1, B2, B6 e B12. Além disso, é fonte de aminoácidos essenciais, aqueles que o nosso organismo não produz. Dados da União Brasileira de Agricultura revelam que o consumo de frango já ultrapassou o da carne bovina. A opção saudável conquistou o paladar dos brasileiros. Judi, é verdade que o Brasil exporta mais frango até do que carne bovina? Sim, é verdade. A exportação de frango, ela responde por 48% das exportações de carne, sendo seguida por bovino, que responde por em torno de 34% das exportações. E por que esse setor cresceu tanto? Eu acho que foi a competência dos produtores rurais em parceria com as integradoras. Hoje o Brasil é um grande expoente na tecnologia de criar frango. É bem competitivo. Agora, o Peru também, além do frango, o Peru também vem se destacando. Fala um pouquinho sobre isso. Em 2012, nós tivemos aí um incremento na produção de Peru. Ele é um aumento em torno de 48% de produção. E a exportação, principalmente para os países da Europa, do bloco europeu, aumentou em torno de 26%. Agora, do frango, a gente não obtém só a carne. Temos também os ovos. Fala um pouquinho sobre essa produção de ovos. Nós temos, na realidade, três segmentos bem distintos. Um é a produção de ovos férteis, que depois o ovo férteo é incubado, se transforma em pintinho, que vai ser distribuído entre os integrados. E você tem a produção de ovos comerciais, que são granjas específicas, que fazem esse sistema também. Na produção de ovos, existe uma produção mais independente. E no sistema de produção de carne e de frango, você tem um sistema de integração que domina no sistema de produção. O que seria esse sistema, Judi? Só complementando, a produção de ovos também vem crescendo. No Brasil, em 2012, nós tivemos um incremento tanto de produção quanto de exportação de ovos. Houve um aumento de 61% em termos de produção. E esse sistema integrado que vocês se referiram, como é que funciona esse sistema? O sistema de integração funciona da seguinte forma. O integrado apresenta toda a infraestrutura, ou seja, os galpões, a mão de obra, a energia, a lenha para se aquecer os pintinhos, entra com a produção propriamente dita. E a integradora entra com o fornecimento do pintinho, assistência técnica e a ração. E o produtor ganha um determinado percentual de acordo com a produção dele. É esse sistema que funciona. E a integradora fica responsável por toda a comercialização do produto feito nas granjas. Fala um pouquinho, Judi, da qualidade do frango aqui do Brasil. Uma das vantagens desse sistema de integração que o Fernando acabou de explicar é que as granjas, tantas as granjas comerciais, elas têm registro nos órgãos de controle sanitário. Então, existe um acompanhamento de todo o processo de produção até o abate dos animais. Esse abate se dá em estabelecimentos que são registrados nos órgãos de controle. e o Ministério da Agricultura tem, sob registro, 182 unidades que abatem frango. E dessas, 120 são exportadoras e atendem esses mais de 100... Na realidade, nós estamos com mais de 150 países já que têm relação comercial com o Brasil na área de frango, de aves. E em relação à questão da qualidade, o grande mercado que a gente tem do produto já demonstra de forma concreta a qualidade que nós temos do nosso produto que está aí atendendo os vários países do mundo. Todo o controle de abate, ele está sob acompanhamento do serviço oficial desde a recepção dos animais até a expedição dos produtos. Passa por todo um sistema de controle com verificação oficial, atendendo os princípios dos mais diferentes países, desde as práticas de rastreadibilidade do produto, da produção, respeitando os princípios de bem-estar animal até a questão dos controles sanitários para garantir um produto inócuo e de boa qualidade nutricional. E, Fernando, como é que esse frango ele é comercializado? Há várias maneiras? Há várias maneiras. Existem cortes especiais, como você compra na bandeja no supermercado através de cortes, peitos, coxas, sobrecoxas. Você tem o frango, isso deve responder mais ou menos a 55% do mercado. Você tem o frango inteiro, que seria o frango que você compra por quilo, ele resfriado ou congelado. E você tem aqueles outros produtos que a gente chama de industrializados, ou seja, aqueles embutidos que é feito do frango, como salsicha, linguiça. Então, existe esse mercado também. A gente falou um pouquinho sobre essa questão da qualidade do frango, Judi. E hoje, muito se comenta sobre os hormônios que as pessoas acham que são colocados no frango, para que ele cresça mais rápido, seja batido mais rápido e chegue às prateleiras mais rapidamente. Existe isso mesmo? Olha, na realidade, isso é um mito em relação à questão da produção do frango, do uso de hormônio. A avicultura, ela teve um grande desenvolvimento nas últimas décadas, baseado no melhoramento genético. Hoje, o frango, em torno de 45 dias, Fernanda, nós estamos com o frango pronto para abate. E existe, pelo Ministério da Agricultura, nós temos um departamento específico que controla a questão dos insumos agropecuários. E é proibido o uso de hormônio na produção de frango no Brasil. Então, essa questão do uso de hormônio para estimular o crescimento do frango, isso é um mito e não é uma realidade. É, o que existe são promotores de crescimento e tecnologia, como a própria Judi comentou. Quer dizer, nos últimos anos, houve um progresso muito grande. Hoje, você pega um pintinho de 32, 38 gramas e transforma num frango de 3 quilos em 44, 45 dias. Então, o que existe é tecnologia em cima disso. Por isso que o país é um dos expoentes. Essa tecnologia, o país já domina e já, em alguns casos, está fazendo até a exportação dessa tecnologia. No sistema de criação, como foi explicado anteriormente, ele é integrado e tem todo um controle. Então, desde a ração, controle ambiental de temperatura, de luz, tudo isso é delineado, desenhado para que você obtenha o máximo de rendimento e capacidade de crescimento das espécies que também existe todo um trabalho de melhoramento genético em cima. E como a galinha, ela tem uma característica de que ela tem uma prole muito grande dentro de um ano. Então, a possibilidade de avanços e melhoria genética são muito mais ágeis do que se você comparar, por exemplo, com um bovindo, que você tem uma cria por ano, por ano animal. Então, na realidade, essa produção de avitura é muito tecnificada, tem muita tecnologia nessa capacidade de crescimento e que se obteve hoje no mercado brasileiro. Só para complementar isso, eu posso falar que uma galinha hoje consegue produzir, em média, 155 pintinhos na ponta... Durante a vida dela? Não, durante um ano. Ah, durante um ano. Ela consegue produzir mais ou menos 155 pintinhos. Ela produz mais ou menos 185 ovos, dependendo da linhagem. E com essas 185 ovos, eu consigo colocar no produtor mais ou menos 155 pintinhos. Você vê a grande capacidade que tem de multiplicação das galinhas. A gente vai continuar conversando sobre esse assunto, mas agora vamos para um breve intervalo. E daqui a pouco estamos de volta com mais Meio Ambiente por inteiro. Não saia daí! Estamos de volta com Meio Ambiente por inteiro, que hoje fala sobre a avicultura no Brasil. Participando do programa, a diretora substituta do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal do Ministério da Agricultura, Judi Nóbrega. E o presidente do Sindicato dos Avicultores do Distrito Federal, Fernando César Ribeiro. Judi, no primeiro bloco, a gente falou um pouquinho sobre exportação. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado interno. É, até porque o consumidor brasileiro é o principal cliente da avicultura. Nós, 69%, quase 70% do que se produz, ele fica no mercado interno e com todas as garantias e controles que existem de processo e que se atende aí aos demais países do mundo. Nós tivemos, nos últimos 10 anos, um aumento no consumo de carne e de frango no país, um aumento, hoje nós estamos em torno de 45% do consumo per capita, saímos em 2000 de 29% e 30%. Então, nós tivemos aí esse incremento do consumidor brasileiro em relação ao consumo da carne e frango. E você acha que esse consumo aumentou por quê? O frango é, pelo fato do frango ser mais barato do que a carne ou outros fatores também? A oferta, a oferta que nós temos no país, a questão também do preço da carne, de ser mais barata em relação às demais e também pela qualidade. Hoje, com o apelo, a questão da saúde, tem um atrativo a mais a carne e frango, o pessoal tem uma, a questão do consumo da carne branca, então é uma opção o frango de consumo. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho também sobre os estados produtores, Fernando, qual o estado com maior produção? Hoje, o Paraná deve estar na ordem de uns 29% de produção, depois é seguido de Santa Catarina, depois São Paulo e depois vem os outros estados. Brasília deve responder hoje com 1,6, 1,7% da produção nacional na área de frango, mas que representa 70% da exportação do DF é de frango. É uma coisa que quase ninguém conhece, mas 70% das exportações de Brasília são provenientes de frango. Agora, Fernando, nós conhecemos essas empresas, não é? Enormes, que a gente conhece, vamos citar aqui, mas que trabalham nesse mercado. Agora, os pequenos também conseguem uma boa lucratividade trabalhando nesse ramo? René, se você pegar hoje os produtores independentes, principalmente com essas crises que teve recentemente do aumento da matéria-prima, então, está sendo natural que eles saiam do mercado. Então, o sistema que vai permanecer no país vai ser o sistema de integração, porque eu acho que os produtores independentes, eles não conseguem ter escala suficiente para se tornar competitivo. Então, hoje, o sistema de integração adequado é o sistema de integração. É o que foi sucesso e eu acho que vai permanecer sucesso. O que precisaria melhor é uma definição de quanto que a integradora ganha e quanto que o produtor ganha. Chegar num denominador comum aonde que as partes sejam bem atendidas. Bom, isso quer dizer que não é simples você querer abrir um negócio para a venda de ave, de frango? O sistema econômico do Brasil que dá sucesso é o sistema de alta escala, o sistema de integração. O produtor, se ele quiser, via para fazer parte do sistema de integração, ele tem que procurar alguma integradora, ver se na região dele existe a possibilidade de montagem de novos galpões e se a integradora, assim, o permitir, ele tem que procurar os órgãos ambientais do estado onde ele está instalado para verificar quais são os trâmites legais. Normalmente, você precisa de ter uma licença prévia para verificar se o local é permitido, depois uma de instalação e, posteriormente, uma de operação. E o Ministério da Agricultura fiscaliza tudo isso, né, Judi? Também. Nós temos o Departamento de Saúde Animal que é responsável pela parte dos controles sanitários e que tem, todos esses estabelecimentos, eles têm um registro, são acompanhados imediatamente, no primeiro momento, pelo órgão estadual, que é responsável pelas fiscalizações frequentes dessas grandes. Existe toda uma base legal que estabelece, em termos de segurança, de biossegurança que deve existir na área e os programas sanitários das doenças que têm que ser controladas. Então, tanto o Ministério da Agricultura como os órgãos executores no Estado de Saúde Animal, eles acompanham esses estabelecimentos durante todo o processo produtivo. E, Fernando, existe uma preocupação com a qualidade de vida desses animais antes do abate? No sistema de produção hoje de abate, normalmente, eles passam por uma linha de abate onde eles são insensibilizados contra algum tipo de dor, depois vem o corte e depois vão passando por várias fases do processo. Quer dizer, é um sistema que tenta buscar o bem-estar animal. Para que, inclusive, na hora do abate, ele não sente dor. É, a ideia é essa. Inclusive, a questão do bem-estar, ele é observado desde a recepção dos animais nos estabelecimentos. Eles, não sei se você já observou, eles vêm em gaiolas, são transportados em caminhões, em gaiolas, né? E nos estabelecimentos de abate, eles são obrigados a ter uma área de descanso e com refrigeração, com ventilação, para que os animais possam, então, ter, durante aquele período que aguarda os trabalhos de inspeção, para adentrar o abate. Eles também tenham condições de repouso e em condições de clima, de temperatura, que eles sejam agradáveis. Agora, na hora da gente comprar o frango, chegou no supermercado, vai escolher ali o frango, o que a gente tem que prestar atenção na hora da compra? Tem o selo do Ministério da Agricultura, tudo isso, a gente tem que prestar atenção na hora de comprar? Sim, dos estabelecimentos que são vistoriados pelo sistema de inspeção federal, existe o CIF, correspondente, tem a data de onde que foi feito o abate e a data de validade do produto. Então, esses dois itens tem que constar. existem alguns estabelecimentos menores que tem o de povo que a gente chama que é para a sua comercialização no mercado do estado, propriamente dito. Você não pode fazer a comercialização de um estado para outro. Mas isso também tem os mesmos procedimentos, tem a data de abate e a data de validade do produto. E, Judi, como é que é feita essa inspeção? Hoje, o modelo de inspeção no Brasil, ele é organizado em três instâncias. Então, nós temos o serviço de inspeção federal, o estadual e o municipal. Então, os estabelecimentos que estão sob registro na inspeção federal, eles têm aquele selo que é o chamado CIF, Serviço de Inspeção Federal. Os do estado, ele tem um registro que varia de acordo com os estados. A maioria do estado chama CIE, Serviço de Inspeção Estadual. A exemplo aqui do Distrito Federal é o de Pova e alguns municípios também têm Serviço de Inspeção e o Carimbinho é o SIM, o Serviço de Inspeção Municipal. Todos esses estabelecimentos, eles têm um número de registro para que possa se rastrear a origem, o estabelecimento produtor e se chegar aos controles praticados durante aquela produção caso você tenha necessidade ou tenha algum episódio envolvendo o produto. Além da questão da data de validade, data de abate, o produto no varejo ele tem que estar rotulado com todas as informações obrigatórias de rotulagem que é isso que permite a gente chegar na produção, na data de produção, inclusive nos estabelecimentos sobre CIF quem forneceu aquele animal para o abate e também as condições de conservação que estão lá que é muito importante que seja observado porque todo o sistema de produção que é feito praticado dentro do estabelecimento de abate ele precisa que tenha continuidade durante a exposição ao varejo em termos de controle de temperatura que esse alimento vai estar exposto em termos de condições de apresentação para que se mantenha as garantias que foram fornecidas durante o processamento de abate durante o processamento daquele alimento. então é importante que seja observado na rotulagem também dados de conservação do produto e a integridade daquela rotulagem para que o alimento esteja então conservando todas as condições e características originais que saiu do estabelecimento produtor. Caso algum produtor tenha alguma dúvida precise de algum apoio a quem ele deve recorrer? Aqui em Brasília nós temos duas instituições que representam os avicultores uma chama AVIPLAC Associação dos Avicultores do Planalto Central e nós temos o sindicato dos produtores dos avicultores do Distrito Federal então tem essas duas entidades aqui em Brasília nós estamos tentando montar uma associação nacional dos avicultores de todas as associações e que está em processo de construção por enquanto nós não temos mas se precisar de algum detalhe da avicultura aqui do DF poderia procurar o sindicato. E Fernando quais são as perspectivas? O mercado tende a crescer ainda mais? O Brasil na realidade ele é o terceiro maior produtor ficando atrás dos Estados Unidos e depois da China a gente estima que os próximos quatro, cinco anos a gente ultrapasse a China como o segundo maior produtor em matéria de mercado nós estimamos que vai ter um acréscimo de demanda por proteína animal e o frango vem de encontro com essas necessidades é uma carne barata segura e com alto valor nutritivo então eu acho que o frango tem perspectivas alguns estudos do Ministério da Agricultura estabelecem que os próximos anos a gente talvez devia crescer de dois e meio a três por cento talvez ao ano olha muito obrigada pela presença de vocês dois aqui no nosso programa obrigado eu que agradeço agradeço em nome do Ministério da Agricultura a oportunidade de participar do programa obrigada e nós ficamos por aqui mas na semana que vem a gente volta a se encontrar em mais um meio ambiente por inteiro se você quiser enviar alguma sugestão para a gente anote o nosso endereço meioambienteporinteiro arroba stf.jus.br obrigada pela sua companhia e até o próximo programa tchau 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 Legenda Adriana Zanotto